O presidente Sérgio Santos Rodrigues foi enfático e demonstrou forte emoção ao revelar em transmissão ao vivo no YouTube que o Cruzeiro preparou o pedido de expulsão do clube de três ex-dirigentes, que ficaram marcados pela gestão temerária na Raposa. O ex-presidente Wagner Pires de Sá, o ex-diretor-geral Sérgio Nonato e o ex-vice-presidente de futebol Itaí Machado. O anúncio ocorre um dia após o Hoje em Dia publicar que Wagner Pires de Sá, em sua defesa no processo que o Cruzeiro move contra ele, relatou litigância de má fé do clube, na ação que o departamento jurídico Celeste move contra o ex-presidente Itaí Machado e a empresa Futgestão, ligadas ao ex-vice de futebol. Também são citadas em um pedido de bloqueio de quase 7 milhões de reais. Além do pedido de exclusão dos dirigentes, Sérgio Santos Rodrigues disse que também pedirá para que sejam apagadas todas as referências de Wagner Pires de Sá no clube. Música 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 Música